Vamos embora de duelo, o cara baniou o Skat para nós, tirou o Rui, Rui, já tem muito de ser banido, se o cara não banir o Ullr eu bano, se ele baniou eu bano outra coisa. Ele baniu, e tira o que? Freya, Kronos, Olorum, Manticora, talvez? É que Manticora só bando se eu for jogar com um boneco que é muito contrato por ela, eu não estou afim de jogar com um boneco contrato por ela agora. Para Kronos, só porque é chato enfrentar, não é porque não está tão roubado hoje em dia, mas é chato enfrentar. Galaxy Flip na promo de 1500? Mas o Galaxy Flip não é muito caro? Esse celular Flip aí é meio meme, eu vi que ele é legal e tal, mas com o tempo ele vai ficando com a marca no meio do celular. Tanto que você dobra ele. Hummm, sei no meu jogo, cara. Pode... Eu curti jogar de Havana em doeldo. Havana... 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 Lá no Trumpo Burguês comprou um food, essa porra é 12k. Caralho, 12k? Jesus Cristo. Isso é lá que dobra estranho, tipo... É bonitinho, né? Tem um que vira um quadradinho, tem um que ele vira quase um tablet, assim. Mas pra mim o mais meme é isso, dele ficar marcado, sabe? O fato de ele ficar marcado fica muito memes. Bastete vendo, que vontade de morrer. Que vontade de morrer. Ai, detesto enfrentar Bastete, cara. E é Bastete Kawaii? Eu não cheguei a reparar se era Bastete Kawaii. É sempre Bastete Kawaii, né, velho? Os caras não tem outra skin não, pô? Só tem Bastete Kawaii? Ah lá, é Bastete Kawaii pra caralho, velho. Não, vai tomar no cu com esse emote global do caralho, filha da puta de boneco idiota. Que preguiça, velho. Nossa, são 3 hits agora essa porra. São 3 hits agora pra matar o gato dela. Que saco, velho. Como eu detesto esse boneco. Como que ela não fez falta de mana, ela tá zerada de mana, né? Ela não vem aqui nem fudendo, velho. Ela não tem med? É, ela fazer Kali se fizer ela perder o aparecimento do Red Buff. O que é Kawaii? A skin dela é Kawaii? Horoso. Chato, pensa o portáculo. O boneco já é chato por si só. Aí vai a skin que fica... Não, 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 não. Tá, ela foi fazer o buff neutro, vou fazer o meu Red. Meu Blue, quer dizer. Deu muita vontade pra mim isso daqui, velho. Sem pegar aqui, eu tô muito na frente. Deixa eu ver. Você faz vídeo de build? Víde de build? Ah, não. Víde de build não. O que eu faço mais é tipo... Eu fiz um vídeo de como buildar. Que eu meio que não passo builds prontos. Eu falo o que você deve pensar pra buildar. E tem as partidas de gameplay. Você vê o boneco e tenta fazer aquela build. O shell dela. Esse gato da desgraça. Ele ter três pontos de vida agora? É uma merda pra quem é melee. E bate devagar igual eu. Sou um God de skill. Filho de uma cadela. Filho de uma gata, né? Na real, esse boneco. É bom que o meu personagem agora tem um shield gigante o tempo todo. Então é, God. Onde cavar cinco gatos era três, né? Onde cavar três, né? Onde cavar cinco gatos era três. Aach, né? É? Onde cavar, né? É? É? Onde evil é? É que.. Vou fazer um pouco de tac speed quando esse boneco vai Deixar meu Sol Eater Foi dois gods que foram bufados nesse patch, né? A Bastet e o Havana Mas o buff do Havana é bem mais forte do que a Bastet O shield gigantesco, tá ligado? Nem compara Só é chato mesmo, o Bastet é um god chato, né? Não é um god que eu considero... Ó, pesão Tem a minha teatra que é impossível, né? Ela contra a Mago, por exemplo, ela só regaça Ela contra outro guerreiro, assassino e a Magibus Late game é chato porque ela proca muito fácil Os itens de dano, né? O Heartseeker e etc Quando tinha o Bluestone, então você levava tipo 30 cacetadas de dano de... De Bluestone Tá cala a Mago, zumbindo perto de mim Ela tava sem pulo Por que que ela foi me... Sim, tá bom Ela me seguiu Mas pra que que ela me seguiu? Qual que foi o intuito dela me seguir ali? Não tinha Blue Buff Só se ela soubesse que eu tava querendo pegar o... O... O baúzinho dela, tá ligado? Como eu adoro essa porra desse... Desses fantasminhas camaradas, rapaziada Adoro Adoro fantasminha Agora o gato tem 3 vidas Perdi a porra do Red Que bom pra fazer isso Quando você mata um cara em qualquer modo de jogo Invoca aquela área E aquela área invoca fantasminhas Mas tá maluco, né? Tá maluco, né? Tá maluco, né? Tá maluco, né? Eu levei a torre do meio, rapaziada Acredito que foi do meio que eu levei? Não foi descrito na direita? O que é Berserker? Dos 3 itens dessa árvore Que ela fez O Berserker era o pior, na moral O... O Falanque Esbufa os gatos dela Dá mais defesa que o Berserker O Gladiator dá o dano extra Literal, ela escolheu o pior dos escudos Não, mais barato não Mais barato é a Falanx 2x200, bem mais barato, inclusive Não compreendi Não, mais barato não O que porra? O que é isso? Não tem uma arma ignorante, né? Esse shield ficou muito grande. Não dá. O que é isso? Hum... Olha o que eu farto, hein? Você acha que eu não farto, não? Ravana é muito ignorante. Quanto a culpa pra tua frente você não falou isso? Mas na mesma partida eu reclamei desse bagulho de merda. Foi porque eu perdi o head? Foi, né? Não posso soltar atrás dela porque simplesmente ela vai pular de volta. Será que eu preciso fazer anticura pelo life shield passivo dela? Porque ela não buildou seu Wither e não fez ainda o Jotun de life shield. Existe cortar shield, só que geralmente o pessoal não faz por ser defesa mista. E no duelo geralmente você não quer fazer defesa mista. E no caso é o... Esse item aqui. Nada pra fazer. Tem meu blue lá na casa do caralho. Eu peguei dois kills, só que estava usando só um, velho. Que paia. Caralho. A base da Tizen foi macetada. Ela escolheu a defesa errada também, mas isso não mudou o fato. GG.